Como Vai Seu Português E hoje no quadro Como Vai Seu Português, eu tenho a honra de conhecer a Suellen. Essa menina que, apesar de pequenininha, é campeã, viu? Ela trabalha com limpeza, ela falou, né? É. Quantos anos você tem, Suellen? Eu, 20. 20? E o português é bom? Ah, mais ou menos. Ai, meu Deus, eu não senti firmeza, viu? E pra você limpar, que produto que você usa que é bom, que é de qualidade? Da IP. Ah, isso aí, muito bem. Olha só, você vai arriscar 20 ou 50 hoje? Arriscar 20. 20? É mais fácil, né, Suellen? Tira uma palavrinha, não pode olhar. Ó, é assim. Ela não é muito fácil, não. E nem é do nosso dia a dia. Ter-gi-versar. 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 Isso, ter-gi-versar. Você acha que você errou? Tô um pouquinho nervosa? Um pouquinho. Olha, olha, olha como eu tô morrendo de medo. Vamos ver o que que é? Utilizar. Vários. Pretextos. Subterfúgios. Subterfúgios. Desculpa. Desculpa. Ou seja, quando você usa desculpa. Tá bem pequenininha a letra desse aqui, hein? Eu vou a suletrar. Vai o quê? A suletrar. Hein? A suletrar. Ter, ó, ter-gi-versar. Certo? É difícil, né? Beijão, Su. Fica com Deus. Tchau. Beijão. Valeu, tá? E o Adelton é o segundo participante de hoje. Você é de onde, Adelton? Eu sou daqui de Amparo. De Amparo mesmo? O que que você faz? Sou eletricista. E você? Como é que é o seu português? Médio. Médio? Se fosse para ir para o Nordeste, ele ia do quê? De trem-bala, de avião ou de jegue? De jegue. Ai, meu Deus! 50. Vai na onça? 50. Vamos ver. Corajoso ele, viu? Então vamos. Não olha aqui a palavra. Tira sem olhar. Venha. Entrega para mim. Essa eu quero ver. Seu Adelton, se ele vai acertar. Impeachment. Não pode soprar, hein, gente? Eu vi a carinha que ele fez aqui. Eu amo, viu? Impeachment. Vamos ver o que significa e como escreve? Vamos lá? Eu ia errar também, viu, Seu Adel? Eu tenho que admitir. Vamos lá, então, o que significa o impeachment mesmo? Só para o pessoal que está em casa assistindo. Processo de quê mesmo? De quê? Cassação feita a partir de uma denúncia, crime contra uma autoridade. Autoridade. É o que a gente acabou de fazer, né? É o que a gente fez aí. Tem que fazer mais ainda. Isso aí. Obrigada, viu? Prazer em te conhecer, viu? Sucesso aí na profissão. Tá, tchau. E a última participante de hoje, dessa rodada do Como Vai Seu Português, é a Márcia, que trouxe a ajudante, a filha. Como ela chama? Beatriz. Beatriz, tudo bem? Olha só, nesse caso ela vai poder te ajudar. Porque ela enfrentou a câmera aqui. Se ficasse de lá e soprando, ele não podia não. Ah, tá. Aí, muito bem. O que você faz, Marcinha? Eu trabalho no centro de saúde. E aí, o português? Como é que tá o seu português? Tá indo de trem-bala, de jegue, do que ele tá indo pro Nordeste? Eu acredito de jegue, que há pouco tempo fui pra você, ó. De jegue. Vai de 20 a 50 com esse português todo. Escolhe uma, escolhe sem olhar. Ah, essa é moleza, a filha vai ajudar. Tô vendo a minha oncinha ir embora já. Ó, a palavra é pers-crutar. 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 Não tá faltando nada? Não, né? Eu acho que não. Não? Você acha que não? Não. E ela ganhou 50! E agora a gente vai saber qual a Márcia é o significado. Lê aqui pra gente. Investigar ou averiguar de maneira minuciosa. Ou seja, uma investigação minuciosa você está perscrutando. E ela tá levando a onça, gente. A minha onça, Tia Onça, saiu da gaiola, foi pra Márcia. O que você vai fazer com a onça? Tia Onça. O que você vai fazer agora com essa onça? Eu vou... É presente de aniversário. Ah, é presente de aniversário pra ela. Parabéns. Então a onça vai te ajudar no presente, tá bem? Já ganhou aí. Muito bem, parabéns. Fica por aqui esse quadro Como Vai Seu Português, que eu adoro brincar com vocês. Na próxima semana tem mais. Tchau. Até lá. Tchau. Tchau.